O que é a preposição? 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 Ou seja, o seu modelo e ver como ele funciona no grego Então a gente vai ter também o vocabulário, como sempre de costume Lembra sempre de estar memorizando, certo? E gravando essas novas palavras Para que você sempre tenha um contato com o Novo Testamento Grego Sem sempre precisar de um dicionário por perto, ok? Então que Deus nos abençoe para essa próxima aula Até já! Como nós temos feito sempre nas nossas aulas A gente tem tratado sobre o português primeiro Para que a gente, enfim, possa falar sobre o grego Afinal, se a gente não tiver relação com o português Vai ficar difícil entender o grego Já que o português é a língua em que a gente vai ter Obviamente mais ligação, mais familiaridade Dentro dessa ideia Eu quero falar hoje sobre o português Especificamente sobre as preposições As preposições em português, elas funcionam Basicamente como uma relação Isso é, é uma palavra que relaciona duas palavras Se a gente quiser criar aqui uma outra palavra Para relacionar isso Para nos dizer o que é uma preposição Nós poderíamos lembrar da palavra conexão Ou seja, uma preposição, ela conecta duas palavras Ela liga essas duas palavras Vamos aos exemplos O irmão está em casa A palavra em, é a nossa preposição aqui E ela está conectando ao verbo estar E a palavra casa De modo que essas duas palavras Estar e casa Elas não fazem sentido por si só Dentro da frase A não ser que tenham essa preposição aqui Ou seja, se eu disser O irmão está Ela, ele Isso não vai trazer para a gente O significado que eu gostaria E se eu disser o irmão casa Também não faz sentido Mas essa preposição, ela faz essa relação E nos traz esse significado que eu gostaria de trazer aqui nessa frase Isso funciona também para as outras frases Obviamente, por exemplo, o avião voa sobre o mar Nós temos uma conexão Nós temos uma conexão entre a palavra, o verbo voar e também o substantivo mar E a conexão é feita pela preposição sobre O metrô está sob a superfície Do mesmo modo, a preposição sob Ela está conectando o verbo estar A ideia de superfície E com isso, nós temos o que a preposição faz Nesse caso, essas preposição, elas têm um sentido Um significado, uma relação de localidade De local, de lugar Mas as preposições, elas fazem também mais do que isso A gente vai ver agora também um pouco Sobre o predicativo do sujeito Que é o assunto do nosso próximo ponto O predicativo do sujeito, ele funciona da seguinte forma Deixe-me lhes explicar Ele predica, isto é, ele atribui ao sujeito uma qualidade E como é que eu posso fazer isso? Você pode relacionar isso com uma diferença do objeto Do objeto do verbo Deixe-me lhes explicar de uma forma mais clara com o português O apóstolo envia o irmão Aqui nós temos o verbo envia Certo? É o verbo Que nós temos também um sujeito aqui O sujeito é o apóstolo Sujeito Aqui nós temos o verbo E percebam nessa frase Que o sujeito Ele Percebam nessa frase Que o sujeito Ele traz essa ação de enviar E essa palavra aqui O irmão Ela recebe o que o verbo faz Então O irmão vai ser o objeto Porque ele recebe A ação Do sujeito Se a gente puder explicar dessa forma Então Nós temos aqui também A palavra O apóstolo É fiel O apóstolo É o nosso sujeito E É Do verbo ser É o nosso verbo Porém Eu tenho aqui A palavra fiel E essa palavra fiel Ela não recebe Ela não recebe A ação do sujeito Ora O apóstolo É fiel Ela A palavra fiel Não recebe A ação do verbo ser Não faz sentido O que ela faz Ela caracteriza O sujeito Caracteriza O sujeito Então Por esse motivo Ela não vai ser Um Objeto Mas ela vai ser Então Um Predicativo Do Sujeito Pois ela Predicou Isto é Ela Atribuiu Uma qualidade Ao sujeito Apóstolo Que foi A característica De ser Fiel Agora Sobre as preposições As preposições No grego Elas têm a mesma função Em grego Do que elas têm Em português Ou seja Relacionar Conectar Duas palavras Então Só que no grego Com uma pequena diferença O significado Depende Corta Mas em grego O significado De uma preposição Depende do caso Da palavra A que ela está Relacionada Por exemplo Na preposição De A Ela Com o caso Genitivo Se a palavra Que está relacionada A ela Está no genitivo Então ela vai significar Através de Por outro lado A palavra De a Com o Caso acusativo Ela vai significar Por conta De A boa notícia É que Algumas preposições Elas só acompanham Um caso Ou seja A palavra En Sempre vai acompanhar O acusativo E vai sempre Ter o significado Em Essa é a boa notícia Para a gente Que está aprendendo O grego Nem todas As preposições Tem mais de um caso Muitas delas Tem só um É o caso Da palavra En E outras Também Que a gente Vai tratar Outras observações Se a palavra Está em certo caso Por conta Da preposição Não use As palavras Chaves Por exemplo A gente falou Em uma outra aula Que As palavras Chaves Por exemplo Do caso Acusativo Desculpe Não do caso Acusativo Do caso Genitivo Era a palavra Chave De Vamos ficar Com esse Exemplo Se nós Temos uma Preposição E ela Acompanha O caso Genitivo Você não Precisa Utilizar Essa palavra Chave Porque O significado Daquela Palavra Que está Seguindo A preposição Não está Necessariamente Ligado Ao genitivo Mas é porque O genitivo Precisa Ser o caso Para que aquela preposição Tenha aquele sentido Isso vai Ficar mais claro Para a gente Nos exemplos Ok Então Outra boa notícia Já que a gente Não vive só De desgraça No grego A gente tem notícias Interessantes Também para a gente É que as preposições Elas não são Flexionadas O que é isso? As preposições Elas não Mudam Elas não mudam De forma Por conta Dos casos Por exemplo Elas vão Ter sempre A mesma forma A única diferença Que pode haver Nelas É uma mudança Simplesmente Para que Ela tenha Um som melhor Dentro da frase Mas Isso vai ser Fácil da gente Perceber Porque elas vão Continuar Com a mesma cara Com o mesmo jeito Assim Você precisa Lembrar Isso é uma Ótima notícia As preposições Elas não São flexionadas Elas não São como Sujeitos Substantivos Ou como Os verbos Por exemplo Uma outra Explicação E observação Para você É que você Precisa De cartões De memorização Até então Eu estava Trazendo Como uma Opção Para você Você poderia Usar Um cartão De memorização Para memorizar Os vocabulários Que a gente Tem trazido Mas quando Se trata De preposições Aí Aí meu amigo Aí realmente Você vai precisar Dos cartões De memorização Por exemplo Se você tivesse Um cartão De memorização Para a palavra Para a palavra De A Você teria Aqui na frente Do cartão Por exemplo E aqui o verso Tá Então você teria A palavra De A E no verso Do cartão Você poderia Colocar Informações Sobre o seu Significado E os casos Que seguem Esse significado Por exemplo Você teria Congenitivo Você poderia Colocar lá Dentro do seu Cartão Que Congenitivo A palavra De A Significa Através De E No Acusativo Ela teria A ideia De Por conta De Ah Felipe Mas Isso aí Dá muito Trabalho Bom Realmente Dá trabalho Não vou ser Hipócrita Com você Dizer que Isso é muito fácil Muito simples Não Realmente Dá trabalho Mas Quando você Faz o cartão De memorização Você está Investindo Em tempo Que você vai Ganhar Depois Para não Precisar Ficar olhando O significado Dessas palavras No futuro Então você Memoriza Agora Internaliza Isso na sua Mente Para que Depois Você não Perca tempo Buscando Dicionários Para palavras Simples Como Umas Preposições Afinal Já falei As preposições Elas aparecem Diversas Vezes Em qualquer Língua Isso não É diferente No grego Então se Você vai Precisar Olhar No dicionário Toda vez Que uma Palavra Uma preposição Aparecer Você vai Perder Muito Tempo Do seu Estudo E Isso não Vai ser Interessante Para você Portanto Faça Cartões De memorização Memorize As palavras Do grego E isso Vai ajudar Para que Você ganhe Tempo Nas suas Próximas Atividades Muito Bem O nosso Próximo Assunto É o Assunto Do verbo Amy O verbo Amy Significa Ser Ou Estar Eu sei Que a gente Tem esses Dois Verbos No português Mas Bem como No inglês Por exemplo O verbo To be Significa Ser Ou Estar Isso Você vai Ver Dependendo Do contexto Isso Funciona Também No grego E esse É o Verbo Amy Eu sei Que nós Já falamos Que os Verbos Eles São Assuntos Do Módulo Dois Do Segundo Módulo Das Nossas Aulas De Grego Mas Esse Verbo O verbo Amy É Muito Comum E Você Vai Precisar Trabalhar Com Ele De Uma Forma Ou De Outra Então Nós Já Estamos Introduzindo Pelo Em grego Eles Funcionam Semelhantes Ao Português Como Assim Eles Têm Pessoa Eles Podem Ser Da Primeira Da Segunda Pessoa E Eles Também Têm O Tempo Verbal Isso A Gente Vai Tratar Mais Na Frente Mas Já Estou Adiantando Que Ele Funciona Um Pouco Semelhante Ao Português E Aqui Está O Nosso Verbo Amy Nós Temos Aqui O Grego E Ele Em Que Nós Temos A Primeira Pessoa Segunda Pessoa Terceira Pessoa Do Singular Primeira Pessoa Segunda E Terceira Pessoa Do Plural Assim Como Nós Temos Em Português Então Nós Podemos Fazer Essa Relação Direta Entre O Verbo Amy E O Verbo Ser Em Português Poderia Ser O Verbo Estar Então Amy Significa Sou Eu Coloquei Eu Aqui Somente Para Efeito Da Nossa Compreensão Aqui Mas Aqui Nós Não Temos Ego Que Seria O Pronome Pessoal Na Primeira Pessoa Do Singular Mas Amy Então Significa Sou Segunda Pessoa Do Singular E Significa Es Tu Es Terceira Do Singular Este Significa É Essa Palavra Esse Verbo Est Também Eu Vou Passando Para O Latim Também Você Também Por Exemplo De Est E Próxima Palavra Es Men O Verbo Nós Somos Est É Vós Sois E Eis Sim Eles São Terceira Pessoa Do Plural É Bom Também Que Você Aprenda E Tente Memorizar Esses Verbos Aqui E E E E E Est Es Men Est E Sim Por Que Novamente Pelo Mesmo Motivo Das Preposições Eles Vão Aparecer Diversas Vezes E Se Toda Vez Que Você Vira Um Verbo No Verbo Emi E Aí Você Vai Ter Que Olhar No Dicionário Vai Ficar Muito Difícil Para Você São Muitas Vezes Então Para Facilitar Para Você Para Que Você Ganhe Tempo Aprenda O Verbo Emi Memorize Esse Verbo Ok Predicativo Do Sujeito Nossa Próxima Ideia O Que É O Predicativo Do Sujeito Predicativo Do Sujeito Ele É A Nossa Segunda Função Do Caso Nominativo Então Deixe Explicar Isso Para Você Já Falei Anteriormente Vou Falar Como Funciona No Grego Eu Já Disse Que No Caso Nominativo Ele Tem A Função E Você Deve Lembrar Colocar Aqui Uma Outra Cor O Caso Nominativo Ele Tem A Função De Sujeito Na Frase Se Você Vira Um Verbo No Caso Uma Palavra Desculpe Um Substantivo No Nominativo Você Vai Saber Que Ele É Sujeito Mas Eu Sempre Também Tenho Falado Que Ele Pode Ser Predicativo Do Sujeito Ou Seja Como a gente pode explicar isso Vamos lá O substantivo que segue o verbo ser ou estar não recebe ação do sujeito Mas caracterizam Vamos lá Se eu tenho essa frase O sujeito aqui é o verbo Aliás, o substantivo Deus Nós também temos o verbo O verbo é Estim 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 Ou É Em português E nós também temos Kyrgios Ou Senhor Em Português Muito bem Como eu posso explicar isso? Kyrgios Ou Senhor Como eu já falei no português Ele não funciona aqui como alguém que está recebendo uma palavra ou que está recebendo algo do verbo Então ele não é objeto Porque ele não recebe nenhuma ação do sujeito Ele na verdade está, como a gente já falou Caracterizando Certo? Ele caracteriza Ou se você quiser lembrar Ele predica Algo sobre o sujeito Que é Theos Ele está dizendo Que Deus É Senhor Ele está caracterizando O sujeito Então se ele caracteriza Se ele predica o sujeito Se ele diz algo sobre o sujeito Então ele é O predicativo Do sujeito Essa é a ideia do predicativo do sujeito No grego Só uma breve observação aqui Sobre o predicativo do sujeito Antes da gente passar para o próximo Para o próximo assunto Você já deve ter percebido Que nós nos verbos aqui Nós temos o verbo é O verbo ser O verbo estar E é exatamente isso que eu quero lembrar O verbo De ligação No grego Bem como no português Nós temos essa ideia de verbo de ligação No grego não temos esse conceito Mas ele acaba aparecendo Certo? São esses verbos de permanência Ou seja Ser Estar Permanecer São verbos que acabam atribuindo O predicativo do sujeito Acabam atribuindo uma característica ao sujeito Certo? Então com isso Quando você tem esses verbos Ser, estar, permanecer Enfim São verbos que vão trazer o predicativo do sujeito Então é mais uma forma de você saber Quando aparece um predicativo do sujeito Já como eu falei no grego O verbo Estin O verbo Estin Ele vai estar Sempre Trazendo Depois dele Um predicativo do sujeito Afinal Ele é o que nós chamamos em português De verbo De ligação Vamos agora para o nosso vocabulário Hoje a gente vai dividir o vocabulário Em duas partes Primeira parte nós vamos tratar sobre as palavras Que vão aparecer E entre elas a gente vai falar das preposições E a segunda parte vai falar sobre como as preposições Elas trabalham dentro de uma ideia espacial Vamos entender como isso vai funcionar Então As palavras de hoje são essas que seguem aí Vamos às explicações Vamos lá Alá A palavra alá Significa Mas Lembre-se que Quando aparece a palavra alá Nós temos uma certa ênfase Na sua ideia de adversativa Então alá é um mas Que tem uma ênfase mais forte A palavra apó Uma preposição Que sempre vai vir Com a ideia de genitivo A palavra que segue A palavra apó Ela vai vir no genitivo Naquela boa notícia que a gente já falou E ela tem o sentido de De O sentido de origem Por exemplo Ele é de fortaleza Essa ideia de origem Ela é trazida pela preposição apó Com genitivo A palavra diar Nós já falamos Ela significa Com o genitivo Através de E com o acusativo Ela significa Por conta de Você pode lembrar Por exemplo Das palavras Como Diacronia E confundi o português Com o grego De novo Diacronia A palavra diacronia Ela significa Através do tempo Cronia Vem da palavra Cronos Que significa Tempo E Dia Vem da palavra Dear Então Significa Através Do tempo É um Prefixo Do português Que também Vem do grego Assim você pode Memorizar Dear Com a ideia De Através de Eimi É o que a gente Já falou Também Significa Sou É o verbo Sou Na primeira pessoa Do singular Ec Ou ex Às vezes Ela vai aparecer Como ex Tem a ideia Com o genitivo Somente De De dentro De Ou Para fora De As palavras Por exemplo Tem uma palavra Da biologia Exo Esqueleto A palavra Exo Vem da palavra Ec E exoesqueleto É o esqueleto Que fica De fora Do lado de fora De alguns Artrópodes Se não me engano Enfim Vamos lá Remera Significa Dia Perceba o re Aqui Nos indicando Que ele É um substantivo Que é feminino Então remera Significa dia E é feminino En É a palavra Era Verbo era No verbo ser Terceira pessoa Do singular Nós já vimos isso Quando a gente falou De João Capítulo 1 Versículo 1 E lá nós vimos En a rei No princípio En Era En Ro Logos Você deve lembrar disso Então no princípio Era O Verbo E isso Era o verbo Esse verbo Que a gente está tratando Aqui En a rei En ro Logos Thalassa Significa Mar Na história Se você gosta De história Você talvez Lembre dos Fenícios E os Fenícios Eram conhecidos Porque eles tinham Poder sobre os mares Eles eram bons Excelentes Navegantes E isso fez com que eles Tivessem poder sobre Muitos outros povos Ou seja Eles viviam A Thalassocracia Quem tinha poder Sobre o mar Tinha poder Sobre os outros povos Thalassa Significa Mar Thanatos Significa Morte Você deve lembrar Da palavra Eutanase Eutanase O prefixo Eu no grego Ele tem uma ideia De bom Eu Haristos É ação de graças Algo bom E Eutanase A palavra Thanase Vem de Desculpe De Thanatos É uma palavra Masculina Ho Thanatos Eutanase Seria a ideia De uma boa morte Morte Por um bom motivo Essa é a ideia Rina É a palavra Afim de que Rina Afim de que Eu não falei no início Mas Talvez já tenha falado antes Quando eu falar Os vocabulários É bom que você repita Fale comigo Porque isso vai ajudar Também na sua memorização Joanes Joanes Ho Joanes Significa João É um substantivo Próprio Lego Significa Digo Jesus várias vezes Falou Amém Amém Lego Em verdade Em verdade Digo-vos Metá Também pode aparecer Como met Ou como meth Dependendo do que vem Depois dela A palavra Metá É uma preposição Com o genitivo Ela significa Com E com o acusativo Ela significa Depois de Você pode lembrar De metá Da palavra Da filosofia Meta Física Ou seja Depois Metá No sentido de Depois Da física A metafísica É A ideia De que Estuda O ser As ideias Do ser Que vão além Do que nós tratamos Digamos Na biologia Vai além Da física Vai além Da matéria É algo Filosófico Algo que vai Além disso Então por isso Nós temos a ideia De metafísica Não sou muito bom Em filosofia Mas pelo menos Disse o lembro Do que eu estudei No seminário Oikia É uma palavra Feminina Rei Significa Casa E oikos Significa Casa Também Só que oikia Está no feminino Rei E oikos Está no masculino Ro Mas os dois Significam Casa Orlos A palavra masculina Ro Significa Multidão Pará Ou par Dependendo de Como ela vai aparecer É uma que tem Três Significados Dependendo do seu Dependendo da palavra Que a segue Se está no genitivo Dativo Acusativo No genitivo Ela também tem a mesma ideia De apó É o de Com a ideia de origem Dativo Ela tem a ideia De ao lado de E com o acusativo Ela tem a ideia De ao longo de Para essas duas Acepções Você pode lembrar Da palavra Desculpe Da palavra Paralelo A palavra paralelo Tem esse aí Prefixo Pará Que tem Vem da palavra Pará também Em português No grego Desculpe E é a ideia De algo Que está Um ao lado Do outro Paralelo Parabolei Significa parábola Simples da gente Lembrar A palavra feminina Pros É uma preposição Com o acusativo Tem a ideia De para E ripó Ou rip Ou rif Dependendo de como Aparece Genitivo No genitivo Tem a ideia De por E com o acusativo Tem a ideia De Abaixo De Essas foram As nossas O nosso vocabulário A primeira parte Do nosso vocabulário E agora Para a segunda parte Do nosso vocabulário A gente vai falar Sobre as preposições De um sentido De um modo Localizado E essa vai ser A nossa ideia Aqui Dentro desse nosso Quadro aqui Você deve pensar Como esse círculo Como uma referência Para as preposições Isso vai ficar mais claro Agora Por exemplo Nós temos aqui Em relação ao nosso círculo Nós temos Uma seta Indo em direção A ele Essa preposição Seria o nosso Pros Que significa Em português A palavra Para Ok É a ideia De que ele está Indo para O nosso objeto Agora nós temos Também O que está Saindo Que está Saindo Nós temos aqui A referência E esse aqui Está saindo Em relação Ao nosso objeto Seria A ideia De A pó Que é Aquela ideia Como nós falamos De De Como Origem Ele está Originado De uma certa forma Saindo aqui Em relação Ao nosso Objeto Nós teríamos Também Aqui dentro Do nosso objeto A preposição En Que é A nossa ideia De Em Ele está Dentro Está No Nosso objeto E assim A gente pode ter Essa ideia Aqui nós temos Um que Perpassa O nosso objeto Ele vai Através De Através Do nosso objeto Essa ideia De Através É através Da preposição De A Que significa Através De Esse Que nós temos Aqui Ele está Seguindo Para dentro De Para dentro Do nosso Objeto Essa preposição É a preposição Ex Que significa Para dentro De Ainda temos Duas aqui Uma que está Abaixo do nosso objeto Se ela está Abaixo do nosso objeto Ela é a preposição Ripó A preposição Ripó Que significa Abaixo Abaixo De Por último Nós temos Essa que está Aqui Ao lado De Ou seja Paralelo Paralelo Ao nosso Objeto O A ideia de Paralelo É a ideia Da preposição Para Que significa Ao lado De Ou Ao longo De Eu sugiro que você também faça um quadro como esse Com Essas setas E Este círculo aqui Isso também vai lhe ajudar na sua memorização Na nossa sétima aula Que foi essa que a gente viu agora A gente falou sobre O que? Sujeito E Predicativo Do sujeito A gente falou sobre a relação sobre eles Que sujeito é aquele sobre o qual nós falamos E o predicativo do sujeito Ele aparece quando nós temos um verbo de ligação No português Os verbos de ligação podem ser o verbo ser Ou o verbo estar São verbos de permanência E no grego Hoje nós aprendemos o verbo emi Ou seja, o verbo ser ou estar Um verbo de ligação Então quando nós utilizamos Esse verbo emi Então nós temos um sujeito e um predicativo do sujeito Para o sujeito e predicativo do sujeito A gente já falou que a gente utiliza o nome nativo Então você deve lembrar disso também Lembra que hoje a gente falou também sobre as preposições As partes espaciais das preposições Como a gente pode encaixá-las Dentro desse aspecto geral Da localização E a gente falou também sobre o nosso vocabulário Sempre lembrando que para o vocabulário Você pode utilizar aqueles cartões De memorização Isso vai ajudar também Para que você não dependa Sempre do dicionário Como eu já falei Então até a próxima aula Que Deus nos abençoe